Seu presente dia das mães aqui na Zelo tá garantido, viu? Você vai pagar barata, porque é fabricação própria. Olha aí, gente, cama, mesa e banho. Quem quer presentear a mamãe pode correr pra cá. Vai encontrar também outras marcas, como Artex, Teca, Birdmeier, Karsten. E num preço muito bom, além deles estarem facilitando o pagamento pra você. Agora, o frio está chegando e você não vai ficar sem o seu edredom, né? Então, se você tá procurando, tá precisando de um edredom gostoso, olha, vem buscar esse aqui. Olha o tamanho desse edredom, gente. É bastante volume, né? O tecido de primeira também, ó, linha aqui, olha, retinha a costura, tá? Dupla face, com viés na borda, um acabamento perfeito. Ele ali na cama tá muito bonito também. Mas antes, só de passar o preço aqui, ó, casal, você vai levar por R$ 3,9,90. Três parcelinhas de R$ 9,90, pode pagar no cartão, bem facilitado. Solteiro, R$ 3,7,90, é mais barato, hein? Paga no American Express, no Visa e no Credit Card também. Três vezes, sem juros nos cartões. Aí você tá conferindo na cama como ele fica bonito. Tem muita estampa pra você escolher também. Inclusive, se você estiver precisando de uma capa de sofá, essa aqui, olha, é de fácil colocação. Ela se encaixa perfeita no sofá. É interiço, ó, o elástico não sai. Então ela fica encaixadinha o tempo todo. Tem outras estampas pra escolher. Você vai levar as de três lugares e as de dois lugares. Então são duas peças por três de R$ 9,90 também. Em três vezes, sem juros nenhum. E tudo de cama, mesa e banho. Você vai encontrar aqui na Zelo, fabricação própria e as principais marcas também. Tem três lojas no Braz, uma na rua Teodoro Sampaio, R$ 2.363. Tem nos shoppings Ibirapuera, Paulista, Metrô Tatuapé, Aricanduva, ABC e Center Norte. E as lojas de shopping abrem aos domingos. Então venha fazer um passeio, comprar baratinho o presente da sua mãe, tá? Telefone é 3107-8877. É Zelo, aproveita.